Olá pessoal, hoje é sexta-feira, dia 30 de junho de 2023. Graças a Deus aqui mais uns trabalhos terminados. Quatro gaiolas de porte médio. Essa gaiola aqui vai para a cidade de Lagedo. E essas outras três aqui vai para a cidade de Caruaru. Tudo porte médio com a malha fina. Todas com cinco alçapão. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Parei de dupla aqui na frente. Quatro portas como sempre. Tá, as outras aqui. Tá, as outras aqui. Tchau. 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 Obrigado.